Aqui vai o meu recado, quero muito agradecer A todos que me ajudam e fazem o meu trabalho crescer Esse povo abençoado que me segue todo dia Divulgando o meu trabalho, me trazendo alegria A Deus peço que ajude, faça vocês vencedores Aqui todos estão guardados no meu peito com amor Tô mandando essa mensagem pra você de coração Um abraço de amigo e uma peça de mão Tô mandando essa mensagem pra você de coração Um abraço de amigo e uma peça de mão Tô mandando essa mensagem pra você de coração Um abraço de amigo e uma peça de mão O Ciano de Alagoas é amigo do povão É Lulalá É Lulalá É Lulalá É Lulalá É nóis, só alegria E Lula, nosso guerreiro vencedor Tamo junto Um abraço E se inscreva no meu canal no Youtube O Ciano de Alagoas Tamo junto Fica com Jesus Tchau 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 Tchau